Bom dia gente, hoje é 6 de maio de 2024, são 6 horas da manhã. O mundo atual está passando por mudanças significativas. Mudanças que vêm interferindo nas cidades, no homem, na mulher, são mudanças drásticas. Mas a natureza que sempre atuou de forma isenta, ela hoje está sendo manipulada. E por estar sendo manipulada, ela está agindo ou reagindo a essa manipulação, ao ponto de provocar na natureza grandes modificações. Mas, com absoluta certeza, isso é a Bíblia Sagrada acontecendo. O que está escrito, de forma alguma, deixará de acontecer. Estamos vivendo, numa situação, de grandes mudanças climáticas. Provocada até mesmo pelo próprio homem. E todos nós sofremos com essa mudança. Todos nós sentimos na pele as mudanças. Mas, há uma saída, meu amigo, há uma saída para tudo isso. E esta saída está em Jesus Cristo, o nosso Senhor. Bom dia. Bom dia. O nosso Salvador. O nosso advogado. Ele é a única força, ele é a única saída. Jesus Cristo é o nosso único caminho para que nós possamos estar bem protegidos. Jesus Cristo, ele quer tirar você do meio dessa tragédia. Que você possa compreender e entender que ele é a única solução. O Evangelho é isso. São palavras simples, desde que sejam verdadeiras. São palavras que te conduz a salvação. A palavra de Jesus é uma palavra de refúgio. É uma palavra que te esconde do mal, te protege do mal. O amigo, se você pudesse entender, compreender, saber o quanto a palavra de Deus, a palavra de Jesus, ela é salutar, ela é fortificante, ela ajuda, ela salva, ela liberta, ela cura. Você jamais estaria aí, sofrendo, gemendo, sentindo dor. Porque Jesus Cristo é o único caminho para que tu possas passar, seguir, andar e encontrar a verdadeira paz. Meu querido irmão, irmã, jovens, adolescentes, se refugie em Jesus Cristo. Alcance nele a paz necessária para que tu possas andar pelo caminho da paz. Só em Jesus, só em Jesus, só em Jesus, ele disse, eu sou o caminho, eu sou a verdade e a vida. Ele é o único caminho para a eternidade. Confie nele, confie no Senhor, confie no nosso Salvador. Aceite-o para que tu possas ter paz interior e no futuro. Porque o Senhor Jesus Cristo, ele virá buscar a sua igreja. E nós precisamos estar preparados para que isso aconteça nas nossas vidas. Meu querido e amado irmão, meu querido e amado irmão. Meu querido e amado irmão, em Jesus nós temos paz, temos esperança do povo. Te desejo a paz necessária para que tu possas trilhar o caminho do mestre. O caminho que te conduz a salvação eterna. Aceite Jesus Cristo para que tu possas viver em paz, viver em paz contigo mesmo, meu amigo. Que o Senhor Jesus Cristo possa continuar te abençoando a você, a sua família, a sua vida. Te dando força e alegria, coragem, para que tu possas sentir o gozo do mestre, a felicidade, a paz necessária. A paz necessária. Deus abençoe a todos.